Bom dia, pessoal! Acabei de acordar também, eu sou nolenta e eu vou voltar com os vídeos pra vocês, tá? Bom, eu vou começar organizando a casa, hoje eu não tenho muito, assim, o que fazer. Então, eu vou começar organizando a casa e organizando a louça. Agora eu vou lavar a louça e vamos ver o que vai acontecer ao decorrer desse vídeo, o que a gente vai fazer hoje de bom. Mas, por enquanto mesmo, vou lavar a louça, acabei de acordar, depois vou arrumar essa cara minha, que nem tem como arrumar minhas maquiagens não estão aqui, eu estou com pouca roupa aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer hoje, tá? Bom, pessoal, aqui tá um pouco frio, tá um pouco gelado, mas tem que lavar a louça. Agora são umas 10 horas da manhã, vou lavar a louça, olha que bonitinho. Vamos lá. Vamos lá. Música Bom, agora com a louça limpa, ontem tudo limpinho, agora eu vou fazer alguma coisa pra comer, mas eu não vou fazer comida nem nada, eu acho que eu vou fazer um pão com alguma coisa, e é isso, vamos lá. Gente, a cor dessa coitada, dessa panela, isso era roda. Bom, agora eu vou fazer alguma coisa pra comer, e eu já volto pra mostrar pra vocês. Música 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 Pessoal, bom dia! Acabei de acordar, tô uma bagunça, tô sem maquiagem aqui, eu tô sem roupa. Gente, nossa, olha como eu tô, senhor, que bagunça. Ontem a gente fez umas compras de mercado, e eu não mostrei pra vocês, acabei esquecendo. Agora eu preciso lavar uma louça aqui, olha o que eu comprei ontem no mercado, gente, que coisinha linda. É cheiro verde no vazinho, ó, cebolinha, cebolinha no vazinho, gente, olha que gracinha, ainda tem isso daqui pra guardar, cenoura. A gente comprou um pezinho de alface, esse pãozinho que eu amo. Aí a gente comprou também, tá uma baguncinha aqui, tem bis, que a gente gosta de comer, esse daqui pra comer de manhã. Olha quem tá aqui. Oi! Olha lá, meninas, ela quer carinho de vocês. A gente comprou uma caixa de leite, e a gente comprou mais umas carninhas pra semana. E só macarrão, olha, arroz, feijão, essas coisas. E agora eu tenho que lavar essa louça que tá aqui, e guardar essas coisinhas, e ver aonde que eu vou deixar a minha cebolinha. Ai, que linda! Vou ver aonde eu vou deixar ela, porque ela precisa de luz e ser aguada uma vez por dia, tá escrito aqui. Ai, mas eu tava doida por uma... por um vasinho, assim, de cebolinha verde. Bom, então agora eu vou lavar essa louça. Gente, tá muito cedo, eu vou lavar essa louça agora, tá muito cedo. Tá frio demais! Vou mostrar pra vocês, tá muito frio. Ela tá correndo aqui, ó, tá doidinha. Preciso passar uma vassoura aqui, porque tem um tênis e um tapete embolado ali. Porque tapete embola de um jeito que, sinceramente, eu não sei o que acontece. Gente, tá muito frio. Muito frio. Eita, deixa eu tentar abrir isso aqui. Ai, tá muito frio. Olha, olha os boletinhos. Gente, que sono. Olha a minha situação. Gente, eu vou me arrumar, vou tomar um banho. Tava sem shampoo. Aí, ontem eu comprei shampoo. Ai, me arrumar. Bom, gente, eu vou comer esse pãozinho, gente, que eu amo demais, amo demais, sim. Comer esse pãozinho bisnaguinha com requeijão. Ah, menina, como eu amo, amo muito. Peguei três pãozinhos, agora eu vou passar requeijão. Acho que eu como requeijão com pão, não pão com requeijão. Gente, tá um frio aqui, um frio. E aí, na cidade de vocês, como tá? Deve estar frio também, né? Vou passar aqui. E aí, já lavei a louça, já. Já lavei a louça. Já organizei a casa. O gato sumiu pra debaixo do sofá. Chulézinha. Sumiu lá pra debaixo do sofá. Ela não pode entrar lá, porque pensa se ela me faz um cocôzinho lá dentro. Tô perdida. Opa, acho que a chulé saiu. Vou dar agora a raçãozinha prudente pra ela, né? Que ela come pra não ter mal hálito. E eu vou comer meu pãozinho. E eu vou colocar um filme pra assistir nesse sabadão de frio. Bom, gente, essa é a continuação do vídeo. Esse é o outro dia, tá? Mas a gente vai continuar. Agora o Rodrigo tá aqui com a gente. Fala oi, Rodrigo. Oi. E a gente vai abrir o tapete agora. O Rodrigo trouxe esse tapete. Ele que escolheu, ainda não vi. Onde você pretende pôr esse tapete? Eu não sei. Ele ainda não sabe, mas ele achou muito bonito. Então ele trouxe. Olha como é bem embaladinho. Muito bonito. Achei muito bonito esse tapete. A gente não vê tapete bem embalado assim, né? Geralmente a gente compra tapete avulso. Mas esse tapete é direto da fábrica, né? Da... Onde é esse tapete? Esse tapete é da Tapete. Esse é um card. O tapete é só um card. Então o Rodrigo trouxe. Você quer abrir, Rodrigo? Acho que a gente vai precisar usar uma tesoura pra abrir. Não, aqui dá até dó. Ai, que triste. Ai, que dó. Ai, que dó. Não. Não. Tá tão bem embaladinho que às vezes dá até dó, né? Gente, eu tô um pouco escuro. Tá um pouco escuro. O tapete tá tão bem embaladinho que dá até pena de abrir. Realmente a gente compra tapete avulso, né? Eles vêm. Eles vêm. Parece uma bala. Olha assim, mais um aqui. É, que passa você também. Ai, achei que era ficar crento. Não, é estrecha. O quê? Estrecha. Estrecha? Não, assim não tira. Ah, sabe? Brinde. Nossa. Nossa, bem grande, né? Olha que linda, gente. Deve colocar no corredor. Deve até por aqui, a minha sala. Olha, muito bonito. Palavete de corredor, acho. Muito bonito. Gostei bastante. O que você tem a dizer? Legal, né? É, muito bonito. É maior do que eu imaginei. Eu acho que é muito legal, mas você me fez... Eu acho que é muito legal, mas você me fez...